oi oi a gente vai brincar de acertar o alvo para ver que eu acerto né pessoal é bora monta lá vai montar deixa eu deixar tudo aqui essa é a garrafinha que tem que montar é vai tá conseguindo não é lá e vai carregar a tua arma né carrega aí E aí E aí e quem vai ficar assistindo hoje é a tua filhos ela tá vendo se tu é forte a gente mesmo se tu sabe mesmo botar botar o dia tema nela né Sabrina bota o dia tema nela bota aqui Sabrina me ajuda aqui bota o dia tema aí na tua filha porque eu não tô conseguindo botar não e esse agora tá bonitona agora ela vai assistir você se errar ela vai ver viu vai vamos lá primeira tentativa tá bom já botou não tá muito perto não vou tocar aqui assim vai tá tudo na cara você tem que ir para trás ajeitando né vai Oxe Sabrina tá lascada vai E aí E aí E aí E aí Vamos lá Errou feio Errou 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 E aí E aí E aí E aí De E aí E aí E aí E aí Errou também Deixa eu tentar uma vez aí, Sabrina, para ver Deixa ela ajeitada Vamos ver o seu acerto Vamos ver o seu acerto Está ruim Quase Agora é eu Quer pegar outra bolição? Não, vai com essa Essa também dá Vou deixar aqui Vai Quase que ficou acerto, agora foi quase Agora foi do lado Vai Vai duas vezes Vai Errou, sabia em cima, mulher Quase Quase que tu acerta Quase Vai Errou também Deixa eu tentar, deixa eu tentar, vai ver Não dá uma sensação Essa vez Vai Pronto Pronto Errou Quase Aqui Tenta mais uma, para a gente ver daqui, se vai dar certo Vai Foi Errou Olha Dê aí, vamos tentar agora Para tentar agora Vai botar a mão no seu na arma para mim, ver Vou tentar a festa que fez Então vem aí, vai Aí tu vai, meu Vai Quero ver que está feito vai acertar pessoal, é a filha ali é, corre quase, quase, quase que der quase pessoal vai vamos ver se vai acertar a Rui disse que ninguém acertou nenhuma mulher você vai acertar vai errou de novo tá vendo tá e cega bora ver vamos ver errou errou de novo ah, de novo vai acertou 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 está faltando voltar pra cima vai voltar mais de cima só nós botar mais de cima, tudo dá para dificultar, né!? hi, hi bora mais de cima aí, para dificultar vai vai Tem que ficar mais aqui Vou beber Vai, bora Bebe tua água, Rocha Gito aí, deu certo? Daqui a pouco vai ser mais em cima Bora ver, bora ver se vai dar certo Vai Eita, porque eu não estou querendo ainda, né? Vai Caraca, caraca Abre, calhar Quase tu acerta Eu saquei aqui, eu não saquei na garrafa Não pegou, não foi? Saiu uma vez, foi embaixo Não deu mais Foi a tampa, foi só de aqui Cadê, foi aonde? Bateu aqui Quase, não foi? Deixa eu ajeitar ali Quase que tu consegue Mas assim mesmo Vem aqui em que tampa Pra ver se ele acerta Já acertou uma vez Vamos ver se vai acertar a outra Pronto Pronto Vai E aí? E aí Será que vai acertar dessa vez? Bora Bora, vai É até de borracha Vai É Bora ver se vai conseguir acertar isso Vai, cadê? Vai, cama, vai Cadê? E aí? Quase Vai Cadê? Vai Vai Bora lá Bora lá Vai Quase que acerta Tá rindo pro pouco E sabendo Tem que ver com o direito Aí Onde é que tá errando Se tá Tando mais pesquisa Ou pra direita Vai Tô com medo Vai, vai, vai Vai Acertou Tá danado Não em cima E agora acertou Agora tem que ser mais em cima, né? Não, tem que ser mais distante Você tá muito em cima Tem que se afastar mais Bota ela aí Tem que ver com o aqui? É, vai Tem que ver com o aqui É Pode ser aqui Vai Já, vou Vai, vai Vai, vai, vai 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 Tá acertado Errou Tá passando perto Tá passando perto Não tá conseguindo acertar Acho que jogando muito pra esquerda Sabendo Tá jogando muito pra cá Tá, bota mais que meio Que eu acho que dá certo Vai 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 no meio É Assim é, ó Vai Tu tá botando muito pra esquerda Como eu te disse Tá botando muito mais pro lado da parede Tem que botar mais pra esquerda Tem que botar mais pra esquerda É É Olha lá, munição Eu tenho que colocar aqui, assim É Pra vir já Vai Bota aí Pera, eu tenho que ligar aqui pra... Olha que eu não me encargo Tá bom, assim? Vai Tá bom, assim? Errou Vai Vai Vai, pega logo a munição Lá Vai Vê de novo Vê até o lado É, vai Cabe aí Deixa eu colocar o café Aqui E vai Vai Tá aí, vai Errou Não, tá lá Deixa eu ir uma vez Deixa eu ir uma vez Então Bota aí pra mim Toma aí Dá aqui Quero ver que eu acerta Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Será que eu acerta aqui? Não Eu sou mesmo inimiga Toma aí Eu sou perto Toma Dá a minha vez Vai Depois vai Tua vez Vai Tá ruim Isso tá ruim Olha que a espada É a tua vez Lá, e bota aí a munição Pra mim Tá Quero ver Não É Já vou errar Quase Tu vai em cima Imoral Meu amigando E aí É Tu ruim Buen Sabina Tu tá ruim Agora eu não posso Vai Vai Você erra aqui Vai Vai Errou A direita A direita A direita Errou Errou Você encontra na esquerda e na esquerda Tu botou para a direita, Sabrina A direita é para cá? Não, para a direita é para cá Você coloca para a esquerda e você coloca para a direita Porque eu coloco na esquerda e eu estou Óbvio Errou Errou Foi muito ruim Eu tenho que ir mais perto Tem que ir para cá Vai, cadê? Tem que ir daqui Vai Acertou Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Deixe o like e se inscreva no canal Se inscreva no canal e ficassem aqui embaixo Tchauzinho, beijinho Tchau 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 Tchau